Oi pessoal, bem-vindos à Kert. No vídeo de hoje apresentaremos uma correção de cor e também uma das grandes apostas para esse ano, o Louro Nude Rosé. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 daqui que eu escolhi. E todo mundo que me conhece sabe que realmente eu tô realizada de estar com o cabelo dessa cor. E cor é Kert.